Salve galera, Castor na área, hoje com mais um vídeo, dessa vez mais um vídeo de Fortnite aqui pro canal, é o seguinte rapaziada, vou todas as skins de futebol na loja, acabei comprando uma, certo, comprei também um anjo, se vocês quiserem uma gameplay de anjo aí, comente aqui embaixo aí, né, comente, deixa o like aí pra nós, também não esquece de se inscrever e ativar o sininho pra ajudar muito o canal, certo rapaziada, então é isso, valeu, falou e fica com a gameplay, fui! Ah, podia ter, você falou esses desafios aí, é pra atender a comprar aqui, né? É, é só pra comprar isso. Nossa, entrei na janelinha. Ah, velho, morri, mano, eu não tenho sorte, velho, os caras caem tudo antes que eu, pega pump do meu lado. É, que eu tô do seu lado. Confio, fica vivo, é esse que é o problema, né, Bruno? Ficar vivo. Pode ser que é. Good. Ó, cara aqui, comigo, cara comigo, cara comigo, cara comigo. Cê viu? Peguei, peguei. Baseada, cara comigo. Tô indo. Pega um bom os dois caras aqui. Mata. Ai. Peguei a doze ainda. Não, eu nem peguei a doze não. Cadê o Sinete? Sinete tá atrás de nós. Ah? Não, o cara tá lá embaixo. Eu tô com o escarinho, Sinete, tá com o café. Vai ter sem material. Saiba que se ele me matar, ele vai finalizar com o sangue no olho, né? Se tiver perto de vocês, ele dá um grito, fala... É, eu não tô sabendo o que esse cara tá. Matei. Cacete. 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 Mano, eu não consigo jogar... Mano, eu não sei onde é que eu tô, velho. Eu também não, mas é perdido que tudo. Comigo, comigo. Eu tô perdido nesse bagulho aqui, Jesus. Ah, tá. Eu acho que foi os seis que entrou aqui. Não, tem mais cara. Não, tem cara aqui. Tem cara, tem cara. Tem cara, tem cara, certeza. Mano, tá aqui, mano. Mano, tá aqui, mano. Mano, tá aqui, mano. Mano, tá aqui, mano. De 12, de 12, de 12, munição de 12. Tá aqui. Isso, GG. Ninguém tem mini aí, não? Não. Não. Ele vai vindo aí mesmo, Castor. Mano, munição de 12, Bruno, Castor. Calma aí, velho. Tá em cima de nós. Esse bagulho é confuso, mano. Vai estar de 12 nova. Tá de 12 nova? Não, acho que foi eu que eu troquei. Comigo! Ai, cadê o bateu? Fudeu. Matei. Foi um tiro só. 12 nova é muito forte, mano. É, e eu não... Não, vamos sair desse lugar que eu tô mais perdido que tudo. Cadê o loot do cara, Castor? Cadê você? É, e eu não... Não, vamos sair desse trem que eu tô perdido demais. Jesus, amado. Castor, munição de 12. Seja, eu não vou ficar muito triste. Tem alguma R melhor aí? Tem alguma R melhor aí? Tô com a Rai Branca. Tinha uma azul ali atrás, velho. É, eu peguei azul. Mas eu tô perdido, mano. Não sei onde estou. Vou sair, eu tenho dinheiro pra usar daqui. Vendo quando tu sai desse lugar. Vem pra cá, olha. Sai já. Nossa, tô com 20 de material. Cara, material aqui. Não tem nem como você ficar sem, velho. Cara, ficou muito bonito, né? Nossa, quem, cara? Meu Deus! Quem não tá mostrando a skill? Cê viu? Cês tão vendo a skill? Eu tô. Eu tô com 4 e alguém tá com 1. Seu Bruno. Eu tô com 1. Eu fiquei andando igual um doente. Não sabe onde estava ninguém. Pode ser que eu não achei... Pode ser que eu não achei outras pessoas além daquelas que eu mato. Cê achou só uma que... Foi a que eu deixei cê matar. Pra cê pegar a shield. Pode ser que eu não achei ninguém. Ah, nossa. Você é muito inteligente, velho. Fih, me dá uma raiva, velho. Eu tava jogando com um p*** ontem. E o preto eu falei... Ô, desgraça. Deixa eu matar. Porque o cara já tava meado. Deixa eu matar que eu vou pegar a shield. Que eu tô no nick na merda. Ah, é. A R azul aqui. Bruno, o shield down. C. Aí a f*** eu não deixou. Aí, tomando o c***. Nossa, é a save. Cássaro, stand jump. Stand jump, mas... Sei lá se gastar agora, tô ligado. Deixa eu ver se vai ganhar uma coisa boa nesse baú aqui. Confia. Shield down. Confia, confia, confia. Confia, confia. Não, deixa eu tomar, velho. Acabou de falar três vezes, velho. Não, deixa eu tomar, deixa eu tomar. Trollhei. É muito babo. É pra evitar, porque às vezes eu vou junto com você. Aí eu pulo e tipo, não abro paraquedas. Que nem que é dia. Às vezes pulou junto. Eu pensei... Eu tô acostumado com aquele modo, velho. Eu pensei que pegava impulso. Eu deixei pra abrir o paraquedas. Cada tirolês e sobe lá pra montar. Não pode ser. Ah, esqueci. Que tá capaz da área. E o medo de tomar. Ai, por quê? Munição de lança granada. Alguém? Que isso, velho. Eu tenho aqui, ó. Avião, avião. Calma, não morre de queda, não. Nossa, castor. O Bruni não gelou, não, fi. Olha aí. É o mesmo avião. Você tem 41? Mano, eu tô falando, velho. Eu tô muito bom nessa porra. Eu uso essa arma aí no Battlefield. Battlefield 1. O Flodeus quer dar 41. Olha o cara de carrinho. Olha o motoca. Acertei na moto. Não, acerto. Esse cara vai sair do gás. Nossa senhora. Fechou longe. Vamos lá já. Ah, velho. A gente só vai ter que ficar correndo do gás. Onde que a gente caiu mesmo? Pico. É, vamos voltar. Vamos voltar. É melhor. Os caras estão de carrinho, velho. Eles vão dar a volta na montanha e vão vazar. Ou se faz, pegar o raio em cima da montanha e fode nós. Mas vamos indo já. Tá aqui, cara. Menos 20. Não, a última que eu marquei ali. Na base da montanha construindo ali, ó. Construiu, viu? Mano, eu tô full azul, mas não tem nenhuma arma que eu gosto, na moral. Fugiu, Cater. Vai, tá tretando, tá tretando, tá tretando. Dei 41 no ar. Carrinho. Tem um carrinho aqui. Tem um carrinho ali. Não, Cater, não vai fazer não, velho. Não, Fih. Eu só deixo no carrinho aqui mais próximo. Eu só tô acertando de rift. Não esquece que tem caracostas, viu, gente? É. Eu sei. Bacana que leve, vamos baixar sozinho, ó. Eu tô no setor do lado 6. Olha o cara aqui do meu lado, ó. Nosso lado. Ai. Eu deitei um aí, Snatch. Constrói e se protege. Boa. Tá puxando assim, eu acho. Não descura ainda não, Cater. Ai, é meu. Não é mais. Ai, véi. Eu tinha meado ele pra caralho. Tem outro lá em baixo. Vai morrer o teu filho da puta. Vai dar de ser trouxa. Deixa eu tomar shield, toma shield também, Bruno. Aqui, o cara aqui, o cara aqui. Cater, eu tenho... Ai, fudeu. Tá meado, tá meado. Comigo, comigo, comigo. Uso o jump dele, uso o jump dele. Ai, uso o jump, uso o jump, tá safe. Quase me acertaram, quase me acertaram. Ai, quase me acertaram. Ai, vai. Opa, peraí, tem carinho, tem carrinho aqui, eu tenho carrinho, eu preciso me curar, vem cá no carrinho, vem cá no carrinho, eu tenho uma rapadura aqui, eu tenho uma rapadura, precisa, dropa, 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 eu fico fofo, calma, 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 calma. GG corre, corre, corre o gás, abre caralho, eu que ia dirigir, o Bruno tomou um tiro de sniper, o cara caiu, o cara caiu, o cara caiu, tá na vida, tá na vida, ah, eu falo pra vocês, né, quebra o jump, quebra o jump. Pudeu, gente, eu vou ter que fazer isso, não dá. Corre, 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 relaxa. Tenta mear esse, eu matar, porque eu tô sem vida nenhum. Construiu. Peguei, passei. Tem cara com ele, tem cara com ele, tem cara com ele. Tô me rilando. Ah, tem um drop aqui do meu lado, eu vou pegar, gente. Pega, 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 Bruno. Tem chique, pelo amor de Deus. Ah, velho, a gente matou muito o cara, eu não peguei nada aqui. Ai! Tomou tiro? Uma puta. Tomei de sniper. Tô sem material, fudido. Tem, 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 tem. Boa. Tem chug chug pra você, esse net. Cadê, Castor? Shield, você pegou. Eu tenho chug burst. O cara aqui do meu lado, do meu lado. O cara aqui do meu lado. Muito fudido. Ai, foi mau sinet. Nossa, trola, velho. Isso aí, cara. Ai, tem dois caras aqui comigo. Um acertei tiro. Matei. E tem outro aqui na esquerda. Ah, tem outro aqui, ó. Tem outro aqui, tem outro aqui. Para que, peraí, peraí, deixa eu pegar o loot de material, tô zerado. Para comigo aqui, ó. Para comigo, para comigo. Tô indo, tô indo. Ah, velho, esse cara aqui me cagou o tiro de sniper. Tameado, tator, na vida. Boa! Cadê, cadê? Dá um negócio aí. Um negócio aí, Bruno. Fudeu, gente, vamos lá cá. Corre, corre. O que que você quer? Onde eles usaram o diante? Ah, peraí, sinet. Aqui em cima. Aqui em cima de mim, que é isso? Volta aqui, sinet. Mano, tô fudido. Tô sem material de... Tô sem madeira. Aqui, ó. Também, tô sem nada, tô sem nada, tô sem nada, tô sem nada. Ai, velho, peraí. Ó o gás, velho, usa e vem. Bora. Mano, tem alguém material aí? Deixei meu lança-granada pra trás, velho. Tô com 0, 0, 20, 400 só. Ali, ó, cara ali, ó. Cara ali, cara ali no 240. É um solo, parece. Pegue a madeira, pegue a madeira. Ali, ó, tá de boneco de neve. Faz saco apontando pra alguma porra. Aonde? Ali, ali, ó. Vai subir no avião, fica mirado, fica mirado. Já destrói o avião. Não, não, deixa ele subir, deixa ele subir, que eu acerto a headshot nele, tô de pesada. Esquece as costas, viu? Ah, velho, o cara me cagou um tiro. Já dá pra c... Me cagou também. Ah, mano, eu acho que eu abandonei, não sei quando, minha... Dei 48. Agora que eu vi que eu tô com 20 de munição, alguém tem aí pra mim? De TAR? Ai, 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 ai. Ai, quase que eu ia brotando errado pra mim. Tem só um pouco, mas... Não, tá. Vamos ruxar, gente. Vamos ruxar. Peraí, peraí, Sars, deixa eu tomar uma vira-vira aqui, Sars. Vira-vira. Oh, galera. Caralho, mano. Os caras tão fazendo uma barra o que eles tão fazendo. Cuidado com o gás, gente. Vai, vai, ruxa, ruxa, ruxa. Olha o gás, velho. Atrás de mim. Em cima do N, naquela montanha do N ali, ó. Já tem que matar esses caras aqui, cacete, primeiro. A gente vai virar sanduíche. Já é, sanduíche. Já vai tomar sanduíche. Já tem que matar esses caras aqui primeiro, gente. Nossa, quase que eu matou. Ah, velho, ele cagou de novo, velho. Sai daqui. Caraca, cara chata. É o ruxa, é o ruxa. A gente tá perdendo muito tempo com esses caras. Vamos pro gás, vamos pro gás. Nossa, ele tá caralho de mão, caralho de mão. Tá fudido. Vem, vem. Deitei. Nossa. Nossa, quem que foi esse siné... Nossa, velho, até o mito, velho. Mateu os dois, mateu os dois. Não sei se ele troca a munição. Tá aqui, Bruno. Foi mal, já era. Mano, eu não sei se eu matei os dois, eu não finalizei. O véio finaliza, tá, né? Não sei se foi os dois. Tem fogueira aqui no chão. Ah, cês tão... Filho de shield, velho. Os caras tão na montanha ali, ó. Tem coisa nela aqui, vou ver. Só tem esse. Tá atrás do N. Tá montando N. Mano, você tá com três armas? Mano, o Sinéth me salvou de uma queda. Incrível, velho. Eu matei o cara, o Sinéth me colocou o chão pra mim. Pessoal, quase que eu cago. Fudeu, velho. Ele não pode me acertar não, senão... Fudeu tudo. Derrubei um, derrubei um, derrubei um. GG. Errei o tiro de sniper, velho, pra finalizar. Quer ruxar, quer ruxar, quer ruxar. Agora é a hora. Vambora, vambora. Velho, não constrói, cara. Os caras tão me cagando muito de tiro. Vem fodendo que esse cara me fodeu desse jeito. Vai se fodeu. Deixa finalizar não. Deixa finalizar não. Boa. Vai pra cima, vai pra cima. Finaliza. Me salva aqui, Sinéth. Boa. Eu tô fudido, velho, de vida. Se a gente tiver alguma coisa, viu? Segura, KF. Não dá cara. GG. Vambora. Rai, é seu? É, mas... Daquele jeito, tá ligado? Ai, velho. Pera aí, meu mousepad tá me bugando, mano. Ó, guys. Ai, fudeu. Esses caras tão muito no raio. Ai, vou morrer de queda. Eu vou morrer, velho. Ai, velho. Usei jump cair em cima da árvore. Ai. Ai, fudeu. Feitei. Regia. Valeu. Nossa. O outro tá recuando, gente. Já era. Dei 34. Deviou. Ah, vai pegar o cu, velho. Olha a mira desses caras, velho. Boa. Tem mais um. Ai, tem mais. Tem mais dois, tem mais dois, tem mais dois. Ah, velho. Matei seis. Tem que ele era o último. Eu e o KF, mas eu não sei. Cadê o cara? Não, tá aí, não. É sim. Toma shield, KF, toma shield. Toma shield. Castor, nós dois estamos fodidos, velho. Sem material, sem material. É o seu doido, velho, que eu acho. O Castor tá fio, só de... Na movimentação dele, ele morre. Vai matar ele, quer dizer. Na movimentação dele, passa safe, nós mata. Vai tomar uma bala, KF. Ai. Falei. Boa. Tem, tem, tem. Nossa, tá sem shield. Tá sem shield, Castor. Valeu. Boa. Boa. Matamos 23. 5. Caralho. Eu sei o Bruno. Eu vi seis. Eu sei o Castor. Seis. Ué, por que tá 23 ali no canto? 22. Tá 23. Pra mim tá 23. Vamos ver a estatística. Nossa, 3k de XP. É, tá aí. A gente matou, a gente matou só 17. Good. 6, 6, 5. Não, 23 só, 23. Não, 3, 5.